Salve, salve família vascaína, bem-vindos ao canal Vasco Torcedores e mais um vídeo aí informativo podcast. Então, espero que todos vocês estejam felizes com a vitória do Vasco ontem, 4x2 sobre o Bangu. Vamos com mais confiança aí para enfrentar Tom Benz na quarta-feira, mas dessa vez eu vim aqui trazer essa notícia oficial. Lembrando para vocês que eu aqui no canal não vou trazer especulação, pode ser a hora que for. Eu vou parar e vou trazer para vocês aqui a notícia oficial. Então, o Vasco anunciou agora, tem agora 10 minutos atrás, o goleiro Vanderlei, ex-grêmio, tá? A contratação dele vai até o final de 2021 e ele vem para suprir a saída de Fernando Miguel. Vamos lá para a ficha técnica dele aí, né? Vamos lá. Vanderlei começou no Paranavaí, mas se destacou no Curitiba. Curitiba foi contratado pelo Santos em 2015, trouxou-se em destaque de posição no Brasil, deixou o Peixe em 2019 para jogar no Grêmio. Oubicol permaneceu até semana passada. Começou como titular, mas enfrentou a desconfiança da torcida e perdeu a posição para Paulo Vito na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Mas, posteriormente, acertou a saída do time gaúcho e está vindo aí para o Vasco, martelo batido. Notícia rápida para vocês ficarem bem informados. Se vocês quiserem ficar bem informados, ative o sininho aí de notificação, que é a hora que... Vai ser de madrugada, eu estou ligado direto em notícia. Apareceu notícia, eu vim gravando em modo de podcast e fica muito mais rápido trazer a notícia oficial e verdadeira para você. Nada de especulação, ah, vai vir, ah, foi procurado, ou assim, essa é oficial. Entendeu? Vanderlei, contratado aí pelo Vasco. Eu não vou poder colocar aí no canal lances do goleiro Vanderlei, mas quem quiser ver alguns lances dele pode acessar as redes sociais aí. Os Vasco torcedores aí na descrição do vídeo, né? Como a página do nosso grupo, TikTok, Instagram também. Ok? Assim que tiver um vídeo aí disponível, eu vou estar colocando lá na página Vasco Torcedores do Facebook. Vocês podem estar dando uma olhada lá. O motivo de eu não postar aqui no YouTube é por causa dos direitos autorais que estão em cima aí, cobrando muito essa situação. Ok, família Vasco ainda? Um abraço a todos, espero que estejam todos felizes, né? Se não estiver feliz, comenta aí o que você acha dessa contratação. Tá que é oficial, correto? Vocês podem até ir lá na página oficial que também do Vasco já foi anunciado e deixe sua opinião. Ok? Não esqueça de ligar o sininho, se inscrever aí no canal. Valeu pra ficar ligado nas notícias oficiais, 24 horas por dia. As informações mais relevantes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um abraço a todos, um bom início de semana, saudações vascaínas. E fui!